Fala galera, estou aqui de volta em Destiny 2 para continuarmos a nossa história Como eu falei na última parte, falta duas missões para eu fazer aqui com a Titan Depois eu volto a fazer com a Caçadora, beleza? Como eu tinha gravado e perdido o arquivo, não dá para repetir a missão Então estou fazendo aqui com a Titan e depois eu volto a jogar com a Caçadora Então vamos lá, a gente terminou as missões do Planeta Titan Vamos só mudar uma conferida mesmo, não tem mais nada aqui Então vamos aqui para o Nessu, bora lá O Comandante Zavala precisa da Vanguarda Unida novamente Enquanto ele se prepara para o ataque ao Todo-Poderoso, a gente vai procurar o Cade e a Ikora Por sorte a gente detectou um sinal estranho do fantasma do Cade Está sendo amplificado de um Centauro chamado Nessu O que é meio estranho, Centauros não são nada mais que grandes rochas nas extremidades do Sistema Solar Não devia ter nada lá E não era para ter nada aqui, hein? Vamos para um lugar mais alto para eu poder localizar o Cade Beleza, galera, estamos aqui na nova missão Enrolado e vamos lá Estamos num topo aqui, num pico aqui, aqui parece o Jardim Sombrio, hein? Quem se lembra da última missão do Destiny aí? Que tinha esse lugar aqui, é bem parecido com o Jardim Sombrio, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos parar de ver a paisagem aqui, vamos descer aqui Tô com um canhão de mão feio pra caramba ali, velho Lembrando, pessoal, se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força aí, beleza? Faça o seu comentário também, que eu sempre tô respondendo os comentários aí Vamos lá, fazer essa missãozinha aqui Tô com dois canhão de mão como arma aqui, velho A outra é, isso aqui é uma lança-granada ou um fuzil de fusão? Fuzil de fuseta Ali, o sinal tá vindo daquela nave acidentada O sinal tá vindo da nave acidentada, hein? Olá, você está aqui para resgatar o Kate-6? Oh, você não é o Kate O Kate-6 está atualmente preso em um ciclo teletransportador Ele está ali, oh, agora está ali, oh Ele tá se movendo? Bom, isso é complicado Posso lhe ajudar Mas eu serei super desagradável com isso Peraí, o quê? Eu lhe enviei as novas coordenadas dele Em desacordo com a minha opinião Ah, ok Beleza, parece que o robôzinho parou de falar Então vamos lá Procurar o Kate Deixa eu subir aqui, que a ver se tem um baú aqui, mano Tem não Eita, vem seco, hein? Tem nada aqui não, vamos Ai, cara Não dá para chamar o Pardal aqui, eu estou querendo chamar o Pardal O Pardal só dá para ativar o Pardal, pessoal Quando você termina o modo história Uma pena que tem que dar um rolê aqui, velho Olha, você está bem Me parece meio... estranha Eu sou a Failsafe da Êxodo Negro Pode me chamar de Failsafe Eu amplifiquei o sinal do Kate 6 na esperança dele ser resgatado E olha só, você está aqui Ah, entendi Ele é só uma AI Uma AI pifada Eu ouvi isso Centauros costumam ser apenas rochas gélidas gigantes Como tudo isso aconteceu? À disposição Vamos cair aqui Para cair mesmo, era só para cair mesmo Eita, aqui O bicho já vai comer, já vai pegar aqui, hein Eita, os Vex Eita, porra Vem, Vex Vem, Vex Vai tomar logo um soco Na boca, no peito, na cara Toma 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 Toma, vagabundo Olha, como é feio esse canhão de mão, velho Na verdade, precisava dar uma metralhadora, né Um explosivo de batedor, de pulso, sei lá Vou morrer desse jeito, hein Acho que eu tenho um fuzil aqui Calma aí, deixa eu dar uma limpada aqui Que eu já vou ver se dá para eu trocar, velho Vai ficar ruim, hein O canhão de mão é bom, mas para matar muito assim em seguida Fica um pouco apertado, né Porque o bicho é lento para recarregar, olha aí Deixa eu ver aqui O discriminatório me matar Deixa eu dar uma Dá uma olhada aqui Esse menu do Destiny aqui Ele ficou bem mais leve, viu Demora menos para carregar Será um problema no Destiny 1 Vai começar fazendo raid Precisava trocar de arma e Ficar carregando aquele menu ali Demorável Só para deixar claro, galera Ainda vou trazer vídeo de Destiny 1 Em outubro Vai ter uma atualização Que vai trazer os Os conteúdos exclusivos do Play 4 Para o Destiny 1 Não sei se é todos, né Mas vai ter Então vou jogar Se consigo pegar essas armas aí E um assalto no Play 4 Que é o do Ele é um Nexo, né É tipo uma sentinela grandona lá Uma Arbia Que até hoje não veio para o One, hein Caralho, velho Os caras iam matar, velho Nossa, esse granado todo errado Nossa, esse granado grudou lá no teto Os caras não dropam arma aí, velho Estou vacilando aqui também Estou fazendo difusão aqui, ó Uma vacilada do caramba, hein Quase que eu subi Então, veio o Safe O que exatamente aconteceu aqui? O KD-6 tentou manipular o sistema de portais VEX Agora ele está preso em um ciclo não linear Em minha defesa Eu tentei avisá-lo Tipo... Ele não é muito inteligente Isso não está indo bem Há quanto tempo você está aqui exatamente? Bastante para ver os VEX converterem este planetóide inteiro Matar todas as formas de vida Reformatar moléculas E digitalizar ondas cerebrais para futuros estudos É um processo fascinante Ela parece empolgada demais com isso Interessante conversa dos dois, né Chega a ser engraçado Olha que da hora, velho Esse cenário aqui, velho Ai, caramba, aí Robin Globem enchendo o sangue todinho Quando é certo o crítico é gostoso, hein Caraca, velho Cagado a ser testes críticos tudo aqui Ah, não, velho Ah, não, jogo Ainda bem que não é reaparecimento restrito ainda, hein Não, tá esquivando dos tiros é chato Arma, arma, arma Opa Arma primária aqui, hein De batedeira Nossa, meu Deus do céu Deixa eu matar, velho Caraca, aquele bicho lá é muito chato Deixou o sangue, né, vagabundo Ah, deixa eu trocar aqui Deixa eu trocar aqui Que eu peguei um fuzil aqui De batedor, hein Aê, caramba Agora vai ficar melhor, hein Essa mira aqui é bem grande, hein Já não gostei muito, não É, dá pra jogar Dá pra jogar com ela Vocês são bons em destruir os Vex Melhores do que minha tripulação Tô meio com receio de perguntar, mas Veio o Safe O que aconteceu com a tripulação da Exo do Negro? Apenas meu capitão pode acessar essas memórias E ele tá mortinho da Silva Vamo lá Ele tá mortinho da Silva O capitão da Da Fial Safe Vê se dá pra selecionar outra mira aqui Com esse fuzil aqui Tem uma outra aqui, vamo ver Vamo deixar outra mesmo Vamo deixar outra mesmo Acho que é melhor ainda Vamo lá Caralho, é pra vir por aqui mesmo? Acho que era, né O que é essa bolota aqui? Será que é pra gente voltar lá? Ah, acho que é pra gente subir de volta, hein Não, não Deus, o que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aê Logo te bugou ali, véi Vamo lá Escondou uma multada aqui Porque eu tô dando umas tossidas Uma espiada aqui A gente não vai ficar preso igual o Kate Ah, não Meu módulo de juízo é muito mais confiável Do que o da unidade Kate Ah, e aqui Deixa eu ver um negócio aqui Olha aquilo ali, galera Eu tentei ir lá já com a Arcana Arcana não Com a Caçadora Quando eu fiz a gameplay aqui com ela Que infelizmente eu perdi Não consegui Porque a Arcana tem um pulo bem zoado Mas eu vou tentar aqui Com a Titã Pra tentar ver o que que é aquilo ali, mano Acho que é só o bagulho de escanear Pra falar a verdade É isso mesmo Consegui subir aqui Com a Caçadora Quase impossível subir nesse oráculo aqui Eles botaram esse fora de mão, hein Consegui acessar a rede deles Por dois ciclos Antes de me expulsarem Tudo que eu consegui Foi algo sobre Árvores infinitas Ou floresta Estranho É, no final era só pra escanear mesmo Ai, ai, ai Eita porra Precisa que ia morrer na queda Passamos Estamos bem É claro O que dizês não está longe Para cá mesmo, hein Eu fiz essa missão E eu estou perdido Aqui, é aqui mesmo Olha, parece a entrada Da câmera de cristal, né Aqui não A outra que a gente passou Para trás Lá aparecia Aqui o pau vai comer, hein Novo objetivo Ixi, mano Vai ser foda Tirando essa hidra aí É forte pra caceta Caralho, velho Parece o tiro do Nexo O bagulho pega Mesmo ser escondido Olha aí a merda aí Nossa, o bagulho Ele transportou Vou morrer, vou morrer Não, morre não Morre não Morre não, titã Morre não, pelo amor de Deus Calma, calma, calma Precisava de um Não é sniper, né Puta, esses escudos aí É pra lascar, hein Se eu continuar ali no meio Está ótimo Num teletransporto Ih, caralho Era bom demais Pra ser verdade Está vindo minotado Junto Cara, esse de batedudo Não é tão bom não, hein Mas Está melhor que O canhão de mão Ih, caralho Sumiu Cadê? Foi pra onde? Nexo Cadê você, Nexo? Está ali, ó Continua assim A não ser que Esteja perdendo, claro Quase, está quase Demorar um pouquinho Mas, que vai Não, não Vou morrer Ai, ai, ai Se tomar um tiro Morre não Morre não Morre não Morre não Morre não Porra, velho Que merda Sangue demora demais Pra regenerar, mano Que bosta Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se tem Uma arma aqui melhor Secundária Não vai ter, né Ah, ela olhou pra cara A tarde demais, já Ai, que merda Além de ter escudo Se esconde ainda Estou me estressando Já Estou me estressando Eita, porra O bagulho Pra gente ver aqui Viu pro meio, velho Nossa, é muito dano O bagulho Tira É muito dano, velho Estou fazendo no ITC Carai Que porra é essa Chamou o reforço, né Hidra Tem um lugar aqui Que tem uma visão boa Dela Acho que aqui é bom, hein Acho que ela não me acerta A teta da parede, hein Muito bem Eu acho Isso aqui vai dar pra matar, hein Chamou os amiguinhos Fazer uma limpa aqui Aquele ali tem que matar com prioridade Aquele ali Tá vindo em globo, hein O notário tá vindo aqui por trás, ó Por pela frente Ó Enfim, não vem por trás O bicho é safado, hein Tem mais inimigo Tá aqui no Red Glitch brutal aqui Tô pro meio de novo Melhor ainda Eita, pra onde essa birosca veio? Eita, pra onde o Bob veio, mano Ali é aqui, ela me lasca, hein Já que ela não conseguiu me acertar dali, não, hein Ó os bichos vindo ali Uma granadinha Quase morrendo, velho Não vou me distrair com Com esses bichos aí, não Tentar matar logo essa birosca aí Aê Não tô bem Agora vem cá E eu vou desaparecer de novo Anda Rápido Vem Não sei quanto tempo esse portal vai durar Kate O que você Para Para, para, para Olha, resumindo Pode parecer que eu não sei o que eu tô fazendo Mas eu sei Ok, talvez não Não importa Destruir a ponte de energia no ponto de origem Deve quebrar o ciclo E me tirar do sistema de portais Deu pra entender? Diz que deu pra entender Diz alguma coisa Tá bom, eu digo A gente entendeu, Kate Agora como você Fruta que partiu Você não ouviu o que eu acabei de falar Deve ser Por isso Que o pessoal não gosta Quando ele sai da torre Que o pessoal não gosta Que o pessoal não gosta